Um pouquinho de como essa vitória de um placar elástico, 4x0, pode ajudar na preparação, principalmente focada na Libertadores, que acontece já na semana que vem, essa estreia da fase de grupos de jogando em casa. Ajuda por uma questão de convicção também dos atletas, em relação ao que foi trabalhado nesse curto período pós-Data FIFA. Dentro da Data FIFA, na realidade, a gente teve alguns treinos, a gente conseguiu ter um pouco de tempo, um espaço um pouco maior para treinar. Então, acho importante essa questão também da confiança relacionada aos jogadores. Era importantíssimo ter um resultado bom, para que a gente tivesse tranquilidade agora, para montar a melhor estratégia para domingo e para o jogo de quarta-feira, nossa estreia da Libertadores. Não está ganho ainda o jogo, então a gente tem que ficar muito claro em relação a isso. Tem que valorizar muito a equipe do Boa Vista, que tem alguns atletas aí, que são atletas que já jogaram em clubes grandes. Mas, para nós, foi fundamental essa questão do resultado, para nos dar essa tranquilidade também, para que a gente possa montar as melhores estratégias para os dois próximos jogos que nós vamos ter domingo e quarta-feira.